Hoje eu tô aqui pra te convencer a embarcar nessa jornada comigo e ler histórias de Edgar Allan Poe. O Poe é um autor muito famoso que eu gosto bastante, é um dos meus autores preferidos da adolescência. Ó, tô até com uma camisa inspirada no corvo porque eu era o adolescente fissurado em Poe, porque compartilhava características semelhantes com o autor. Mas alguns anos atrás, a editora Darkside resolveu nos presentear com essas edições aqui, que reúnem contos do autor de uma forma mais organizada, por temas e tal. E como eu ganhei esses livros de presente dos apoiadores aqui do canal, um beijo e muito obrigado de novo. Resolvi embarcar nessa leitura agora e convidar você aí que tá assistindo esse vídeo a embarcar nessa leitura comigo. Você não precisa ler nessas edições aqui, embora eu aconselho fortemente e a gente vai comentar sobre essas edições. Os links vão estar aqui na descrição, mas você também pode ler os contos da forma que você quiser. Os contos já estão em domínio público, ou seja, você pode encontrar de graça. Algumas das traduções mais antigas desses contos também já estão em domínio público, então é fácil de encontrar. Mas essas edições aqui trazem uma repaginada e uma homenagem ao Poe. O Poe é um dos grandes escritores do século XIX e também um dos grandes escritores ponto, porque ele moldou a literatura de uma forma que eu acho que ele não esperava. Não sabia que ia mudar a literatura, claro que eu sabia. Hã? Sou magnífico. Ah, oi! Desculpa, tava aqui só pensando alto. Eu vou fazer parte desse vídeo também. Tudo bom? Eu sou o Poe. Ele não só inspirou autores que viriam posteriormente a ele, como ele também criou diversos gêneros literários, não só o terror, igual muitas pessoas imaginam. E principalmente, ele foi um dos primeiros autores a viver somente de sua escrita. E isso, pra época, é um grande feito. Principalmente se a gente considerar que ele é um autor americano. Então assim, ele foi um autor que quebrou barreiras em termos de literatura, que inspirou quem viria em seguida e moldou muitas das coisas que hoje nós gostamos. Mas é porque lá no passado teve um Edgar Allan Poe escrevendo essas histórias. Então nós temos aqui um autor revolucionário. E só por esse fato, a gente tem que prestar atenção nele. A gente que é leitor, a gente que gosta de entrar em contato com histórias, a gente precisa se voltar a essas histórias que moldaram a literatura e que moldaram o nosso mundo. E o Edgar Allan Poe, querendo você ou não, ele é um desses autores. E eu acho que só por causa disso já valeria a pena você conhecer a obra dele. Ah, que isso! Para! Esses elogios me fazem corar. Vai até parecer pro povo que eu tô vivo. Por dentro e por fora. E por que o Lucas, adolescente, gostava de Edgar Allan Poe? Porque eu tinha muitas características que o Edgar Allan Poe tinha também. Não sei se você vai encarar isso como algo positivo ou negativo, mas, adolescente, eu era muito melancólico. E todo mundo que conheceu o Edgar Allan Poe fala que ele era melancolia pura. A gente tem até aqui uma fotinha que mostra um pouco desse semblante dele. Um homem de poucos sorrisos. Um homem que admirava a tristeza. E Lucas era um desses adolescentes. Eu era muito melancólico. E isso me atraía para as histórias de Poe. Só que, diferente de mim, o Poe viveu uma vida bem difícil. E que moldou ele em torno dessa melancolia. E os pais dele eram atores. Então, ele viveu permeado nesse meio artístico. Mas eles, infelizmente, morreram muito cedo. Na verdade, só a minha mãe morreu. Meu pai me abandonou mesmo. Então, eu prefiro pensar que a morte encontrou e deu o fim que ele merecia. Então, ele teve que ser criado por uma família adotiva. Inclusive, o nome dele, o Allan, vem dessa família adotiva. O nome dele era só Edgar Poe. E aí, ele usou o Allan a partir dessa nova criação. Digamos assim. E por ele sempre ter esse viés artístico em sua veia, ele escrevia poemas. Ele escrevia desde cedo e os publicava anonimamente. Ele não queria que ninguém soubesse que era ele. Até porque a família nova não incentivava muito esse lado artístico. Queria que ele procurasse uma carreira de verdade, não é mesmo? Inclusive, nessa edição da Dark Side, a gente tem uma introdução escrita pela tradutora, que é a Márcia e a Eloísa, que contam um pouco sobre a biografia do Poe. Mas também mostra um dos motivos por que nós devemos ler Poe e por que ela estava tão animada com esse projeto. Esse é um dos grandes motivos por qual eu recomendo essa edição. Essa introdução, pra mim, vale muito a pena. É uma introdução que mostra toda a paixão pela tradutora nesse trabalho. Vendo o quão Poe é importante pra ela, a gente percebe que isso aqui foi um trabalho maravilhoso, que ela fez com muito carinho. Eu sou encantador, eu sei. Esse bigodinho é difícil de resistir. Inclusive, voltando aí nessa coisa dos pais não apoiarem ele, os pais adotivos, ele teve muita relutância em publicar as suas primeiras histórias utilizando o Alan no nome. Porque o pai não apoiava ele, então ele não queria, de certa forma, associar a escrita ao pai que não o apoiava. Então ele percebeu que a melhor forma de mostrar pro pai que ele tava certo de seguir a carreira de escritor era utilizando o Alan. Porque quando o nome dele fosse conhecido por sua escrita, isso seria uma forma de vingança. E o pai ia ser remoetodinho, que o nome dele agora era vinculado a um escritor. E a gente tem aqui nessa introdução a seguinte frase. Se o senhor estiver determinado a me abandonar de vez, então serei duas vezes mais ambicioso do que já sou. E um dia, o mundo ouvirá falar sobre o filho que você julgou indigno de sua consideração. E aquele desgraçado tá se remoendo até hoje. Pra melhorar aí um pouco dessa biografia polêmica do autor, a gente tem um fato que muita gente sabe, muita gente não sabe, mas ele casou com a sua prima. O Edgar tinha 27 anos quando ele casou com a sua prima de 13. E isso causa muito reboliço, tanto na vida pessoal, quanto na escrita. Mas isso é um fato que a gente precisa falar antes de iniciar a obra do Po. E talvez esse fato também ajude a pintar na sua mente uma pessoa extremamente perturbada e que escreveu o que ele escreveu. Que foi? Não olha pra mim! Eu sou só um personagem desse vídeo. Já tá começando a achar que eu sou real? Eu, hein? Gente doida! Pois bem, mas a sua esposa e prima morrem quando ela tinha 24 anos, que coincidentemente é a mesma idade que a mãe, a mãe biológica do Po morreu. E as duas morreram da mesma forma. E isso causou um estrago totalmente na mente do Po. Ele já não era muito são, ele já tinha sofrido bastante. Mas a partir dessa morte, ele tem um ponto de virada na vida dele. Então quando a gente tem todo esse período de vida do Po na nossa mente, a gente consegue entender por que ele escreve sobre o que ele escreve. O Po escreve contos de terror, histórias cujo gênero principal é terror. Mas como eu falei anteriormente, ele criou diversos gêneros literários. Por quê? Terror não é a única coisa sobre a qual ele escreve. E principalmente, não é o terror que você imagina. É muito comum hoje, a gente associar terror a histórias pré-determinadas de assombração, de possessão, de exorcismo, ou talvez um terror mais gore, aquela coisa de assassinato, filme de slash. Mas é importante a gente frisar que terror não se limita a isso. A literatura de terror é o gênero de literatura que vai te proporcionar sentimentos que outras literaturas não propõem. A literatura de terror é a literatura que te causa incômodo, que te causa nojo, que te causa sentimentos que normalmente você não gostaria de estar tendo. Por isso que é classificado num gênero à parte. E hoje em dia, com mais obras sendo escritas, esse gênero foi se ramificando. Então, por exemplo, Paul é o pai da literatura policial. Se você achava que Sherlock Holmes inventou a roda, Sherlock Holmes reciclou a roda que Edgar Allan Poe inventou. Então você pode imaginar, mas literatura policial pode ser classificada do terror? Sim! Porque em literatura policial, o que a gente tem? Geralmente é uma situação de assassinato, de um crime que ninguém consegue resolver. e isso coloca no leitor um sentimento de adrenalina, de pensar numa possibilidade, de temer pela sua própria morte, de temer que aquele crime possa, na verdade, se vir contra você. Isso causa uma coisa dentro do leitor e hoje em dia, com mais histórias de romance policial, a gente já separou isso em um outro gênero, que a gente chama de suspense policial. E o suspense, ele vem do terror. Então não pense, você que está assistindo esse vídeo, que o Poe é o tipo de terror que vai te dar medo, porque ele não vai. O terror do Poe é o terror do desespero. Se eu puder juntar todas as histórias do Poe numa palavra, uma palavra que conecte todos os temas de todos esses contos é desespero. E aí, vale a interpretação do desespero, porque a gente pode ficar desesperado por diversas coisas. Desespero pela morte eminente. Desespero porque a gente perdeu a pessoa amada. Desespero porque a gente cometeu um erro que a gente não sabe como resolver. Desespero porque a gente está no fundo do poço e a nossa vida está toda desmoronando e a gente não consegue se reerguer. Existem diversas formas de você se sentir desesperado e o Poe vai explorar isso na sua literatura. Então se você é um leitor de ai, não gosto de ler terror porque tem medo, que não sei o que lá, não vai te dar medo. Vai te dar nojo, vai te dar incômodo, vai te dar coisas que outro tipo de literatura não te proporciona. Olha só o que a Marcia Heloísa escreve aqui nessa introdução. O leitor já deve ter percebido que os temas de Poe são os temas de todos nós. Quem busca uma resposta fácil para a sua popularidade pode encontrá-la na palavra identificação. A obra de Poe, como boa literatura, não tem sexo, geografia, idade ou nacionalidade. Ou melhor, abarca todos esses elementos. Os seus dramas e devaneios são intercabíveis com os nossos. Pulando aqui um pouquinho do texto, já vou emendar numa outra citação aqui que é bem bonita. A viagem pelas histórias do Poe é turística, mas suplico que o leitor não o seja. O turista registra sem absorver. O viajante vivencia para aprender. Um apenas sonha, o outro desperta de um sonho profundo. E esse sentimento de despertar de um sono profundo foi o que eu senti quando eu li o conto William Wilson, que é meu conto preferido do Edgar Allan Poe. Pelo menos era. Na adolescência foi. E eu tô ansioso para revisitar essas histórias. Eu já li bastante contos do Poe. Mas eu era adolescente, então eu vou realmente vivenciar essas histórias sobre uma nova perspectiva. Porque agora eu mudei, né? Meus gostos literários mudaram. Eu já cresci, já vivi mais um monte de coisa. Mas é essa sensação de despertar que você sente quando lê um conto do Poe. Quando o conto, ele te atinge, você consegue ficar maravilhado pelaquela história. E vai ser um daqueles tipos de história que vai ficar com você. porque dificilmente você vai esquecer dela. E quando você encontrar alguma coisa parecida que se inspirou nesse conto para existir, você vai falar isso aí é Poe. E você pode imaginar que o Poe teve muito sucesso em vida e não foi tão bem assim. Na verdade, ele passou a ter mais sucesso infelizmente após a sua morte. Muita gente desacreditava no talento dele. Muita gente não queria que ele fosse publicado. Pessoas próximas mesmo pisavam no pé dele e massacravam e não acreditavam no seu potencial. Essa pessoa aí que você está falando e ainda bem que você não mencionou esse nome perto de mim, ele tinha inveja. Isso sim. Nunca soube escrever nada que prestasse. Parecia um acéfalo. E o que infelizmente fez com que ele se tornasse notável no meio da literatura foi as mentiras que espalharam sobre ele. Por ele ser essa figura peculiar, como a gente já comentou, ser melancólico, ter um passado assim muito ferrado mesmo. Ele tinha problema com o alcoolismo, com apostas. Ele tinha realmente muitos problemas em vida. Então, pessoas à sua volta começaram a espalhar mentiras sobre ele, falando que ele era o próprio pecador, o diabo, o herege. Tudo de ruim no mundo que você puder pensar espalharam o que o Paul era. E isso fez o efeito contrário do que essas pessoas que espalharam mentiras queriam. Em vez das pessoas falarem não, eu não quero ler os textos dessa pessoa boa estranha e pecaminosa que viveu entre nós, elas falavam não, pera, ele era pecaminoso? Vamos ler para ver o que é. Elas se interessavam para ler o texto daquela pessoa horrível que estavam me espalhando e acabavam gostando. E imagina que eu estou falando isso aqui nesse momento, nesse vídeo, para avisar para os canceladores de plantão que tudo que vocês estão fazendo vai causar o efeito oposto. E eu sei, eu estou testemunhando isso. Se eu pudesse me mexer ou se o editor desse vídeo conseguisse fazer isso, eu estaria dando uma piscadinha de indireta agora. Só para você ter uma noção dos autores que abertamente se inspiraram em Edgar Allan Poe, a gente tem uma listinha aqui, ó. Harry James, Franz Kafka, Thomas Mann, Arthur Conan Doyle, Júlio Verne, Charles Baudelaire, Vladimir Nabokov, Oscar Wilde, Fernando Pessoa e Machado de Assis. Sim, o grande escritor brasileiro Machado de Assis se inspirou em Edgar Allan Poe para escrever suas histórias e não só isso. Machado de Assis foi um dos grandes tradutores do Edgar Allan Poe. Mas nessa edição aqui, como é muito comum a gente encontrar, tem a tradução do Corvo, o poema mais famoso do Edgar Allan Poe, por dois tradutores, o Machado de Assis e também o Fernando Pessoa. Geralmente, quando tem o Corvo, tem essas duas traduções porque são as traduções mais icônicas que a gente tem. E lendo o Corvo no original e lendo o Corvo nessas duas traduções, eu acho que você vai conseguir ver o grande papel de um tradutor, principalmente em poemas. Mas quando a gente for falar do Corvo, a gente conversa sobre isso. Eu só quero fixar em você que grandes nomes da literatura até nacional se inspiraram no Edgar Allan Poe e foram arrebatados pelas suas histórias. Não tem outra forma de colocar. É um arrebatamento. Tá, agora o mínimo que você pode fazer é pegar o link desse vídeo e compartilhar para os outros leitores góticos virem aqui e prestigiar a minha leitura, né? Pode vir me ler, eu não mordo não, vem, você vai se apaixonar. inclusive eu nunca li nenhuma biografia do Poe, então se você que estiver assistindo já tiver lido e quiser me recomendar, bota aí nos comentários. Espero que você não esteja incomodado com os passarinhos aí de fundo e eles na verdade estejam ajudando a compor o cenário Corvos voando aqui em torno de mim. Pois bem, como vai funcionar essa leitura? Como eu falei, essa edição tem a proposta de separar os contos do Poe em temas. A gente tem seis temas se a gente considerar o Corvo, mas se a gente desconsiderar o Corvo, a gente tem cinco temas. Cada tema tem três contos. Então a minha intenção é vir aqui semanalmente conversar com você sobre esses três contos do tema. Apesar de hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, a gente já ter dois volumes dessa coleção, eu vou priorizar a leitura do primeiro volume mesmo. Se esse projeto der certo, eu ver que vocês estão interessados realmente nas histórias do Poe, aí a gente embarca no segundo volume posteriormente, tá? Mas agora vamos ficar no primeiro mesmo. E eu vou deixar aqui na descrição uma colinha com os temas e todos esses contos que a gente vai ler. Se você não quiser comprar essa edição, você consegue procurar esses contos à parte, fazer a leitura e vir se reunir aqui comigo para a gente conversar sobre elas, tá bom? Essa é a minha intenção. E por que eu estou falando intenção? Porque esse vai ser um projeto que eu vou esperar a recepção de vocês. Eu vou deixar aqui em cima e lá na descrição também a playlist. Se você estiver vendo esse vídeo muito tempo no futuro, clica nela para ver quantos vídeos já tem, o que está acontecendo nesse projeto. mas se eu sentir que as pessoas estão desinteressadas, eu vou fazer o projeto só comigo. Eu vou fazer a leitura e vou postar os vídeos quando me der vontade e quando eu conseguir editar. Se eu sentir que vocês estão gostando, que vocês estão lendo, que a coisa está evoluindo, aí eu vou dar prioridade a esse projeto e vou concluir o cronograma certinho. Não tem como eu adicionar um terceiro vídeo no canal, sendo que nós já temos dois vídeos por semana mais um podcast, mas dois podcasts na verdade, não tem como eu fazer isso tudo sozinho. então eu vou sentir a recepção de vocês. Se vocês estiverem curtindo, aí eu dou prioridade a isso. Se vocês não estiverem curtindo, eu vou deixando de escanteio e vou seguindo nos outros projetos, mas não vou abandonar isso aqui não. Eu vou continuar lendo, vou continuar gravando, só não vou dar prioridade e postar semanalmente igual eu quero. Por isso que eu estou falando, confere lá a playlist e vê o que está acontecendo se você tiver muito tempo no futuro. Minha intenção é ler um por semana durante o mês de outubro, como são seis partes, a gente vai pular aí um pouquinho para novembro. Mas não tem problema, é só para a gente emergir nessa temática terror durante o mês de outubro, que é o mês do terror, o mês do Halloween. E foi dada a largada, leia os contos de Paul, se apaixone junto comigo e eu estou te esperando aqui para a gente conversar sobre eles. Até lá!